Desenhando um cachorrinho com o número 6. Bem, não é bem com o número 6, porque a parte de baixo é um pouco abertinha, mas basicamente é o formato dele. E a gente vai fazer um grandão embaixo e um menorzinho em cima. E se você quiser aprender a soltar o seu traço, aprender a colorir e criar os seus próprios personagens, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado ou no primeiro link da bio pra saber mais. Não se esqueça também aí de comentar cachorrinho pra mim saber que você chegou até aqui, que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau!